Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Vamos aprender um pouco de vocabulário de bad weather ou clima ruim? Quando o clima está ruim, está chovendo muito, tempestuoso, primeiro vamos conhecer algumas palavras. Repeat with me! Chile, chile, frio, frígido. Damp, úmido, damp, úmido. Drizzle, chuvisco, garoa. Drizzle, chuvisco, garoa. Downpour, aguaceiro. Downpour, pau d'água, aguaceiro. Mais uma vez, chile, frio, frígido. Damp, úmido. Drizzle, garoa. Downpour, aguaceiro, pé d'água. Now, listen and repeat. Listen and repeat para você gravar bem. Outono em Londres é normalmente congelante e úmido, com chuva e garoa. Autumn in London is usually chilly and damp, with rain and drizzle. Autumn in London is usually chilly and damp, with rain and drizzle. Aconteceu um verdadeiro aguaceiro ontem. Choveu muito a noite toda. Uma chuva muito forte impediu que eu saísse de minha casa ontem à noite. A downpour of rain prevented me from going out of my house last night. A downpour of rain prevented me from going out of my house last night. Very good! Agora faça uma frase com uma dessas palavras nos comentários aqui abaixo e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados à noite. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram. Tem dicas diárias, tem vídeos diários de inglês lá no Instagram. No Facebook. E procure pelo nosso podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis, passe a entrar em contato comigo e com a professora Erika e faça uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!